O movimento sitiano nasceu nos anos 70, com o objetivo de organizar grupos para a adoção de novas tecnologias, trocas de experiências e até mesmo uso comum de máquinas e equipamentos. Ações que têm como base os princípios do associativismo e cooperativismo. Hoje o Rio Grande do Sul conta com 127 clubes de integração e troca de experiências. Os CITES, que reúnem 1.400 produtores. E para comemorar os 40 anos do movimento, a FederaCity está promovendo um ciclo de debates pelo Estado. Em busca da melhoria continuada, da eficiência produtiva e da sustentabilidade, os pecuaristas dos CITES compartilham experiências e investem em novas tecnologias e conhecimentos. Foi no CITES que este produtor, com formação na área da saúde, ganhou experiência e se tornou modelo. Eu não sou natural daqui, eu sou ginecologista, minha esposa é natural daqui e nós tivemos que administrar uma propriedade rural, que tem 200 anos, é uma propriedade pequena, e que vinha produzindo dentro dos parâmetros locais, ou seja, queima de campo, unidades de animais conforme o tamanho da propriedade. E eu fiz isso durante mais ou menos uns seis anos. Depois eu fui convidado a participar do CITES 78. E aí mudou tudo na propriedade, porque a gente foi implementando técnicas de pastagem, de manejo, de melhorias do ponto de vista sanitário. E, por último, entramos numa coisa que se chama BBA, que é Boas Práticas Agropecuárias, que é um programa de melhoria da propriedade. Então, a mudança é completa. Completa pela experiência que a gente, que não é da área, conseguiu ter num espaço muito curto. A integração e a troca de experiências proporcionadas pelos CITES ajudam o produtor a ter mais confiança e segurança na tomada de decisões, escolhendo o que é mais adequado para a sua propriedade. Esse é o principal que eu vejo no CITES, é tu ter acesso a experiências já utilizadas e bem-sucedidas. Porque aquelas que são mal-sucedidas, a gente já evita, a gente já não precisa passar por elas. Então, isso é o, vamos dizer assim, para mim, esse é o fator mais importante para o sucesso. Dilmar concorda. O pecuarista faz parte do CITES 127 de Jaquirana, o mais novo do estado, que vai completar dois anos em setembro. Hoje eu vejo que a melhor ferramenta que um produtor pode ter é tu reunir um grupo de produtores para trocar experiências de um para outro, entendeu? Dá mais segurança para o produtor? Dá mais segurança. Todo dia, um de nós acha uma novidade para passar para nós, no grupo. Em todas as ações realizadas, os produtores contam com o assessoramento técnico da Emater RS Ascar. Preparando as reuniões, também durante o dia da reunião, a gente procura, através da troca de experiência entre os produtores, destacar os aspectos positivos que cada propriedade possui já dentro do seu estabelecimento. E nós fizemos recomendações aos produtores no sentido daquilo que eles podem estar melhorando, no sentido de melhorar a produtividade e a produção da pecuária. Emater, tudo o que eu preciso deles estão sempre à disposição. Embora desenvolva seu trabalho praticamente sozinho, é no grupo que Dilmar se espelha. Com um novo olhar sobre a pecuária, ele introduziu mudanças no sistema produtivo e no manejo, como o plantio direto, que contribui para a conservação do solo. Numa região em que tradicionalmente se pratica pecuária extensiva em campo nativo, com baixa produtividade e rentabilidade, Dilmar implantou uma pecuária intensiva, com alimentação à base de pasto, a fim de produzir com eficiência e qualidade. Os 20 hectares da propriedade foram divididos em 19 piquetes para o pastoreio rotativo, e a energia para a cerca elétrica é gerada por essas placas solares. Agora, nos meses de inverno, os 80 animais permanecem três dias em cada piquete, recebendo suplementação no coxo. O fundamento do pastoreio rotativo é que os produtores manejam melhor as suas pastagens através do sistema de descanso. O ideal é, como o Dilmar falou, que a gente possa ter no inverno, no período mais crítico do ano, em torno de 50 a 60 dias de repouso para as pastagens cultivadas. Na primavera, esse período diminui. Aí nós podemos ter de 30 a 45 dias. Então, assim, se produz mais pasto. Desta forma, se pode ter maior lotação de animais nas pastagens. Com isso, se produz mais quilos por hectare ano. E desta forma, com certeza, o produtor gera renda com mais quantidade para a sua propriedade. O objetivo do pecuarista é a recria. Dilmar compra terneiros de 7 a 8 meses da raça Angus, com cerca de 180 quilos, e os vende quatro meses depois, com 300 quilos ou mais. Você consegue engordar e vender 240 animais por ano? A minha meta é fazer três lavouradas de 80 boi, cada quatro meses. Se o preço for bom, eu só trabalho com a recria. E se não, se o preço da recria não for o que eu penso que seja um preço razoável para mim, eu pego e eu mesmo termino eles. A questão econômica é fundamental e o econômico traz o social. Porque as famílias, tendo renda, elas podem ter mais qualidade de vida, podem ter mais acesso a determinadas ações que são importantes para a família. E a questão ambiental é a base de tudo. É a base para que tenha perenidade os processos de produção. A gestão ambiental e de outros aspectos que podem fazer a diferença para quem trabalha comprometido com a pecuária estão sendo discutidas no ciclo de debates promovido pela FederaCity, que conta com depoimentos de produtores e palestras. O primeiro dos quatro seminários que serão realizados no Estado com o tema Agronegócio em Debate, Administração Rural, Gestão Sustentável, aconteceu aqui em São Francisco de Paula e reuniu cerca de 70 pecuaristas de quatro sítios da região. Mas tem algumas questões que é na parte de gestão que muitas vezes esse tema passa desapercebido. Então, em reunião da diretoria da FederaCity, nós resolvemos buscar informações e trazer esse material para o produtor rural em quatro pilares. Que é a questão gestão ambiental, gestão fundiária, gestão de pessoal e a gestão da propriedade em si, da administração da propriedade. E depois, através da IMATER, através dos sítios, das discussões, mais informações de técnico, a gente traz esse tema para esgotar e talvez ampliar um pouquinho mais esse debate. E assim, o movimento sitiano chega aos 40 anos, moderno e em sintonia com o mundo atual, com projetos colaborativos e pessoas se ajudando com experiências e sugestões. Os próximos seminários acontecerão no dia 14 de julho, em Camacuã, e no dia 30 de agosto, na Expo Inter.